Oi, pessoal! O vídeo de hoje vai ser um vídeo que vai ser um desafio a mim mesma, pra mim mesma, porque é uma peça que eu nunca fiz, mas que eu tô aprendendo a usar, né? Eu comprei uma peça dessa na internet, que eu vou mostrar pra vocês num vídeo sobre roupas que eu comprei na internet. E eu tô com a revista aqui, vou mostrar pra vocês a foto do modelo que eu tô pensando, e vou mostrar o tecido, que não é exatamente o tecido proposto na revista, tá bom? É uma ideia minha. Então, deixa eu mostrar aqui logo, deixa eu mostrar aqui logo pra vocês qual é o tecido. Primeiro, eu quero mostrar o tecido, o tecido vai ser esse, tá? É um tecido de flanela xadrez, é preto e branco, e eu tô com esse outro tecido aqui, que é um preto, um oxfordine. Eu nunca tinha visto esse tecido, comprei pra conhecer, e tô pensando em usar esse tecido como forro da minha peça, tá? E a peça é, tchanam, um blazer. Nunca fiz blazer, já cortei peças parecidas, por exemplo, pijama americano e tal, mas o blazer é diferente, porque ele tem recortes diferentes, né? Tem acabamentos diferentes, e eu quero fazer esse modelo aqui, tá bom? Aí eu vou fazer nesse tecido. O esquema de corte tá aqui, né? O desenho, ele vem dando opção de tecido, ele dá uma opção de uma sarja, que é um tecido mais chique, né? Mas eu tô querendo fazer com esse tecido primeiro, porque eu acho bonito, e eu gosto de blazer pra me aquecer, né? Então, o tecido de flanela, ele é muito bom pra aquecer, tem estrutura e tudo mais, então, eu vou fazer nele. E aqui tem forro de cetim, né? Eu não tenho tecido pra forro, não comprei pra forro de blazer, e como o tecido também não é tão chique, eu não queria usar um forro de cetim nele. Então, eu tô pensando em usar esse tecido aqui de forro, que ele foi baratinho, e eu acho que ele serve pra o forro desse blazer, né? Então, eu vou estudar aqui, né? O plano de corte, passo a passo pra montar, e vou tá tentando mostrar algumas coisas pra vocês. Várias horas depois, muitos moldes cortados, é um verdadeiro quebra-cabeça, e já estão todas aqui as partes, forros, inclusive, né? Esse aqui é o forro da frente, esse aqui é a frente, aqui é a manga, que é composta por duas partes, é... costas e forro de costas, e agora eu vou ter que descobrir como monta tudo isso. Já cortei todas as peças, agora comecei a organizar a montagem, né? Vou começar pela parte das costas, que eu já alfinetei aqui, pra fazer a emenda. A manga, né, também já alfinetei, ela vai ser fechada aqui, assim, ó, de acordo com o modelo da revista. As duas mangas, isso aqui é uma parte da frente, onde tem a pala, né, que quando tiver pronto, que dobrar assim, ó, tem que tá os dois lados. É... os dois lados de... do tecido do blazer, né, porque não pode ser forro essa parte, tem que ser de tecido mesmo. Então, eu vou começar a costurar, ainda falta uma parte aqui da frente, que tá aqui na minha baguncinha, e o forro das costas e o forro da frente. Eu não vou fazer forro pra manga. Olha aí, já tá tomando forma. A frente, eu já costurei completa, né, já fechei aqui o revel. Vou ter que abrir aqui, ó, só esse pedacinho que eu fechei, porque aqui é onde emenda junto com as costas. E aí, fecha isso aqui junto com as costas, pra ficar tudo embutidinho. E a manga, né, também já... já organizei. Ela é fechada aqui desse lado. Com isso aqui dobrado pra dentro. As costas também já estão prontas aqui. Agora, só falta organizar o forro. Gente, o vídeo desse blazer tá sendo uma odisseia pra mim. Nunca vi tanta coisa atrapalhar pra eu terminar uma costura como essa costura que eu tô fazendo. E não é porque eu tô achando difícil fazer, porque eu não tô conseguindo tempo, acredita? É, no meio do processo eu tive que parar pra fazer ombreiras. Porque eu procurei pra comprar, e as que eu vi eu não gostei. Então, fiz ombreiras. Inclusive, gravei pra postar no canal, deve estar já aí no ar. E agora, eu vou mostrar pra vocês a parte do forro da frente. Vocês vão me desculpando aí o barulho de reforma, porque essa é uma das coisas que tá me atrapalhando costurar. Porque eu tô filmando, mas eu resolvi fazer assim mesmo. Então, olha, esse aqui é o forro da frente. E ele é costurado assim. Então, a peça, quando a gente tira do molde, ela é uma peça assim. E você fica pensando, nossa, como é que isso aqui vai dar uma frente? Então, não é porque é uma frente toda. Lembra que eu disse que essa parte aqui da lapela tinha que ser do mesmo tecido, porque tem uma dobra? Então, o resto dela é o forro. E aí, eu coloquei aqui, ó, alfinetei, e vou costurar, e ela é feita pra ser aqui. E essa lateral aqui vai se encontrar com o forro das costas, né? A parte aqui da blusa tá maior, porque tem umas pences que leva na frente e atrás, pra poder ajustar, pra ficar do mesmo tamanho. Mas aí, eu vou ficar, fazer isso por último, né? Antes de fechar aqui, ó, que no molde também tem uma partezinha que é maior, mas ela é maior porque ela dobra aqui e prende o forro. E aí, fica certinho aqui, ó, tá vendo? E agora, eu vou prender essas duas partes que estão aqui. Depois dessa parte, eu vou prender logo aqui, ó, no encontro de ombros, tanto o forro das costas, como as costas, que vai ficar tudo embutidinho aqui. E aí, quando eu terminar essa costura, eu já venho aqui pra mostrar a vocês emendando as costas. Gente, dá uma satisfação muito grande você ver um acabamento assim. Olha só, isso aqui é a parte de dentro, isso aqui é forro, isso aqui é forro. E as costas, quer dizer, a parte de fora, olha aqui. Muito perfeita. Só que, toda a vida que eu vou fazer esses ombros embutidos assim, eu sofro muito. Tipo, não teve uma vez que eu fui fazer e tive certeza, porque eu esqueço como é o esquema. E aí, eu alfinetei aqui pra mostrar a vocês. É, às vezes, eu alfineto assim e viro do avesso pra ver se vai dar o efeito que eu quero, vai ficar do jeito que eu quero. Porque, às vezes, eu alfineto e fica tudo errado. Então, o que foi que eu fiz aqui? Aqui é a parte de dentro, né, do forro da frente. E aqui é a frente. Então, a frente eu encaixei com as costas do tecido e depois botei o forro encostado no forro da frente, certo? E alfinetei. Aí, vou costurar e deve ficar dessa forma, tá? A costura aqui por dentro, ó. A costura fica escondidinha aqui dentro. Quando fechar na lateral, ninguém vai ver costura. E a costura da lateral também vai ser feita assim, ó. Forro com forro, parte de fora com parte de fora. Que vai ficar com a costura dessa forma dentro e fora. O blazer vai ser fechado aqui, ó. No final. Gente, acho importante, eu vim aqui dar essa informação a vocês. Que uma das coisas que eu acho mais importante na costura é você sabendo que você é costurando, você vai descosturar várias vezes. E aconteceu uma coisa aqui que eu não tava prevendo. Tentei dar um jeitinho pra poder dar certo. E aí, deu errado. Então, eu tive que descosturar um pouco pra poder encaixar a gola. Não foi suficiente. Depois que eu tinha fechado as costuras, vi que não ficou legal. Vou mostrar aqui a vocês. Olha só. Eu tive que descosturar um pouco dessa gola aqui. Pra poder botar esse pedaço de gola pra dentro. E aí, eu não desfiz essa costura que foi super difícil de acertar. Aí, o que é que acontece? Esse tecido, ele desfia, tá vendo? E teve outros cantos aqui por dentro que não ficou legal também. Então, como eu sou uma pessoa muito chata, agora eu vou virar isso aqui do avesso. Vou descosturar, vou descosturar aqui. Porque isso aqui deveria ser costurado aqui, nessa parte aqui, entendeu? E eu não fiz. Mas, graças a Deus, agora eu vou ter que trabalhar descosturando. Com maior cuidado pra não desfazer o tecido. Porque toda vez que acontece esse desfiamento aqui, eu perco o tecido. Porque eu vou ter que fazer a costura mais em cima, né? Então, vou ajeitar isso aí e depois eu mostro como é que tá. Várias dificuldades depois. Várias costuras desfeitas depois. Tive que descosturar o meu ombro perfeito, porque não dava pra encaixar a gola naquele tipo de costura. E eu descobri isso depois. Então, eu tive que descosturar tudo pra refazer. E aí, ó. Ele tá perfeito também, olha. Dentro, a costura tá pra dentro. Tá bem arrumadinho, só que o ombro não é preso. Eu vou prender ele aqui, pra poder botar a manga. A gola, ó. Eu coloquei. Tá toda bonitinha a gola. E o que é que eu vou fazer agora? Rebater costuras, tá? Vou rebater essa costura aqui, pra ela não ficar fofa. Aqui, dá a volta. Eu pensei em rebater essa costura aqui, mas depois eu disse, não, vou deixar assim, porque se eu precisar ajustar a largura, eu posso ajustar por aqui. Agora, as costas, como ainda tá aberto, ó. Eu vou dar uma cavadinha mais aqui, pra ele ficar mais acinturadinho. E eu vesti aqui, pra vocês verem, ó. A dobra aqui da gola. Vou dar uma cavadinha mais aqui atrás, pra ele dar a entrada. Lembrando que eu tô com um suéter por dentro, né? Um moletom. E ó, aqui dentro, como é que tá? Tudo bem bonitinho. Então, agora eu vou fazer essas costuras rebatendo aqui. Depois, vou passar o verloque aqui na manga pra juntar. E pregar a manga. Gente, aleluia, terminei. Graças a Deus. Olha, fiz o fechamento aqui por baixo. Tudo bonitinho. A manga que eu tava em dúvida de como seria, descobri como é. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Falta só botar os botões, porque eu ainda não sei que botão eu vou colocar. Olha. A manga é assim, ó. Daí vai os botões aqui. Provavelmente quatro. Quatro botões, ó. A gola tá perfeita. Pelo direito, pelo avesso. Não botei botão ainda aqui, porque é o mesmo detalhe, né? Eu não sei qual botão eu vou botar. Mas eu já vou vestir pra vocês verem o caimento, como ele ficou. E esse é meu primeiro blazer. E esse vídeo deu um trabalho, ó. Que vocês não tem ideia. Gravei e regravei. Costurei, descosturei. Não sei como é que vai sair essa edição. Deus me ajude. Não. Deus me ajude. Obrigado.